Olá, bom dia! O que eu queria mostrar pra vocês hoje aqui é a nossa sessão de vestuários que nós temos na Data Rua Esportes aqui. É a maior ala de vestuários aqui do Paraná. Podemos dizer que é uma das maiores do Brasil, certo? Nós temos aqui mais de mil peças pronta entrega pra você provar, todos os tamanhos, do tamanho PP ao 4G. Vários fabricantes aqui, os principais que nós temos são Mauro Ribeiro, temos também aqui ERT e Free Force. São os principais que nós temos, além de outros aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco do que nós temos aqui. Bermuda, calça, camiseta, camisa manga longa, jaqueta de frio, corta-vento, colete, certo? Então, fique olhando aí. E aqui temos aqui umas camisas lançamento, Free Force, ERT, pode ver aqui, vários modelos, calças, camisas manga longa, mantelinas, capa de chuva, blusas. Então, temos bastante opções aqui, segunda pele, certo? Podem ver aí, tem provador aqui pra você provar sua roupa. Aqui os uniformes, bretelles, camisetas, certo? Modelos novos aí, femininos também, bastante opções no feminino, os modelos tops. Aí você tem também, segmento macaquinho aqui, para as mulheres, muito bonito. Temos também capacetes, a partir de R$99,00, sapatilhas, manguito, pernito, bonezinho, meias, muitas meias, óculos, Hood Project. Temos uma disponibilidade grande de meias, Yupi, Mauro Ribeiro, ERT, Free Force, North Wave, luvas. Diversas opções de tamanhos e modelos aqui. E é isso aí, galera, pra quem quiser aí, dar um up no seu visual, é só vir aqui pra Datahua Sports e provar aqui o seu novo conjunto, seu novo kit, sua nova camiseta. O que você escolher aí pra dar aquele charme a mais no seu pedal. Então vem pra Datahua Sports, na Rua Equador, 198, no Bacaxeri. Funcionamos das 10 da manhã até as 20 horas. E é isso aí, é só chegar, hein?